Muito obrigado, Sr. Presidente, muito telegraficamente. Há pouco falávamos em legados e a verdade é que, no que diz respeito ao legado do Governo PSD-CDS, no que diz respeito à Polícia Judiciária, ninguém melhor do que no título do Diário de Notícias de setembro de 2016 diria que o Governo PSD-CDS deixou a PJ numa situação dramática. É óbvio que nós e a proposta de orçamento procede a um reforço da dotação para a Polícia Judiciária, mas o que eu queria, e essa a razão da minha intervenção, é dizer sobre o Terminal Constitucional que é bom termos presente que nesta legislatura houve um reforço significativo de verbas e basta dizer que, no que diz respeito às despesas com o pessoal, a dotação inicial prevista para 2019 é relativamente a 2015 superior em cerca de um terço, não é disso o menos, mas sobretudo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não é insensível ao teor da carta que o Sr. Presidente do Terminal Constitucional enviou à Sra. Excelência e ao Presidente da Assembleia da República e que, portanto, não deixaremos de atuar em conformidade na votação que faremos. Muito obrigado.